A imagem calma e elegante da Assembleia Legislativa esconde uma intensa movimentação por cargos a serem ocupados a partir de fevereiro do ano que vem, quando começam a trabalhar os deputados eleitos em outubro. Ocupar um cargo na mesa diretora é a ambição de boa parte dos deputados e de partidos. O cargo mais disputado é sempre o da presidência. O cargo eleva o nível do titular a uma posição mais destacada entre todos os deputados da muita visibilidade. Em geral, os partidos com mais parlamentares escolhem o presidente e toda a mesa diretora. Se você pegar aí os dois principais partidos que elegeram uma quantidade maior de deputados que foi o União Brasil e o MDB, eles obviamente vão poder barganhar mais coisas aí durante esse processo para poder eleger o presidente da casa. A responsabilidade pela escolha dos diretores da Assembleia é dos deputados. É tarefa do Legislativo. Mas desde sempre o chefe do Executivo, no caso o governador, tem interesses nas matérias a serem votadas e acaba exercendo forte influência na escolha. O governo tem algumas matérias mais urgentes para votar, então a partir disso ele vai articular essa base que ele tem, que já tinha essa base no governo anterior. Como é um governo reeleito, obviamente que ele vai ter mais facilidades para poder realizar a manutenção dessa base na Assembleia. A mesa diretora da Assembleia tem, além do presidente, mais três vices e um secretário. Cargos também muito cobiçados. E ainda dezenas de comissões. A com mais prestígio e a mais desejada, a de Constituição e Justiça, por onde passa qualquer projeto de lei. A com mais prestígio e a mais desejada, a dezenas de comissão e 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 a